Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fly. Se você é novo aqui, já peço para você, inscreva-se no canal Almeida Fly. Ajude-nos a bater a marca dos 45 mil inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês e deles. Já sou muito grato a todos que estão inscritos aqui no canal e fazem parte da família Almeida Fly. Se você quer fazer parte também dessa família, inscreva-se no canal e deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Fly, beleza? E essa tal de X-Tudo, rapaziada, a empresa que cuida da parte de mídias do Flamengo. Finalizou, na verdade, ela começou 2020 no mesmo nível, até pior, de como ela terminou 2019. Se liga nessa imagem. E aí, vocês conseguiram encontrar o erro nessa imagem? O pessoal que se dizem profissionais dessa empresa chamada X-Tudo conseguiram fazer a prueza de substituir o escudo do Flamengo pelo do Vasco. Aí eu pergunto, será que esses pessoal aí são profissionais? Que pra mim não passam de amadores. Desde 2019 eles vêm errando, vêm cometendo erros, erros grotescos, né? Que a torcida já tá cansada, o Flamengo tá em outro patamar. Mas na questão da mídia do Flamengo, tá muito lá embaixo. É a vergonha. E começou 2020 já cometendo essa garfa, esse erro terrível. Mas enfim, vamos a torcida, vamos nós, torcedores do Flamengo, continuar com a campanha Fora X-Tudo no Twitter pra ver se a diretoria do Flamengo toma algum tipo de atitude e contrate uma empresa que realmente saiba fazer mídia. Porque essa tal de X-Tudo é uma vergonha. Bom, rapaziada, vamos pro assunto agora que interessa realmente aqui no vídeo, que é sobre o vilane, né? A audácia, a cara de pau do vilane, o narrador, ele que narra algumas partidas aí do Carioca, brasileiro, funcionário do Grupo Globo, teve a cara de pau de afirmar em programa, ao vivo, que o Rodolfo Landy foi soberbo, que o Flamengo é um time soberbo, né? Ele disse que o Rodolfo Landy diminuiu, diminuiu os três clubes do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco. Vou colocar o vídeo dele aqui falando essas asneiras e já eu volto. Então, assim, me chamou a atenção, você pisar na cabeça dos rivais, porque você tá bem, o futebol é cíclico. O Fluminense já esteve bem, o Vasco já esteve bem, o Botafogo já esteve bem. E a gente espera até que eles se recuperem para que fique mais competitivo, no mais alto nível. Então, é uma postura de isolamento de ilha e tem vários outros. O movimento político dentro do clube para afastar do quadro associativo, do quadro do clube, o ex-presidente, o Bandeira. Aí você pode discutir a importância, se foi muito, se foi pouco dele, mas ele fez parte de um processo de recuperação do clube. E vários outros, e vários outros. Eu acho perigoso, perigoso sob o ponto de vista de quem tanto admira o clube pelo que tem feito, seja nas finanças, tecnicamente, contratando, montando o time, dando espetáculo, ganhando o time, ganhando o título. Mas se afastando, essa postura de tirar o time de campo aos 45 do segundo tempo da Copa São Paulo é mais uma. De algo que já estava combinado. Ah, mas a federação... A regra estava... Tinha lá uma lista de jogadores para apresentar. Ah, ganhou a Libertadores depois. Mas são só pontos, é tudo legítimo. Os dirigentes estão lá para defender o Flamengo. Mas cada vez mais eu olho para o Flamengo com lupa. Com a postura de distanciamento, de isolamento, de se fazer uma ilha dentro de um contexto que ele depende dos outros. Inclusive dos seus grandes rivais, que o fazem forte. Isso sempre foi assim, desde que a bola é redonda. Você depende do Vasco forte, você depende do Fluminense forte, de todos os outros para disputar um campeonato. Então, assim, até não gostaria de ter me estendido tanto porque, repito, sou suspeito, trabalho aqui na casa, tenho interesse em narrar o jogo do Flamengo, porque ele é um grande do futebol, é uma grande atração, a gente se diverte, etc. E tal. Surgir o texto do Eric Betting sobre negócios do futebol. Mas essa declaração do Landim, dizendo que o Flamengo hoje é maior do que os três somados, isso cabe no boteco. Na boca do presidente do clube, eu achei de uma soberba, de uma arrogância digna de registro. Eu me recuso a acreditar que o Vilani tenha visto o vídeo, na íntegra, da entrevista do Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, concedida à ESPN Brasil. Porque não é possível acreditar que um jornalista que se diz, um jornalista esportivo, que se diz profissional, tenha visto uma entrevista, tenha visto a entrevista do Rodolfo Landim, e na hora de dar uma opinião sobre isso, distorce tudo aquilo que ele viu. Não é possível que ele tenha assistido essa entrevista. Creio que ele ouviu ali por alto e tentou lacrar lá no programa, acho que a Seleção, EsporteV, uma coisa assim, não sei. Mas eu vou colocar pra vocês aqui, rapaziada, pra vocês tirarem a conclusão de vocês, o vídeo do Rodolfo Landim, na hora que ele fala sobre essa questão dos três clubes do Rio de Janeiro. Vocês vão ver o que realmente ele falou. E não foi nada de soberba, não foi nada de querer ser melhor que ninguém. Se liga no vídeo, já eu volto. Vamos lá. Primeiro a gente tem que dizer que esse contrato é um contrato antigo, né? É um contrato de 2016 que foi firmado em outras bases, quer dizer, na época, vamos dizer assim, que o Flamengo tinha um outro plantel, era outro tipo de espetáculo, outro tipo de demanda pela audiência desse campeonato. Eu acho que isso mudou muito ao longo dos últimos anos, né? E, por um lado, por outro lado, quer dizer, nós do Flamengo também acompanhamos, vamos dizer assim, os índices de audiência, a gente acompanha, vamos dizer assim, a razão pelas quais as pessoas que estão comprando o campeonato, por que elas estão comprando, quais são os jogos que elas querem ver. E a gente pode garantir pra vocês que mais da metade das pessoas que compram o campeonato carioca em todo o Brasil, tá certo? Elas compram por causa do Flamengo. Então, assim, se você for ver o percentual da receita que está sendo distribuída pro Flamengo, proposta nesse contrato pra ser florecido pro Flamengo, ela é igual a todos os outros três grandes times, quando o Flamengo sozinho é maior em termos de demanda do que todos os três somados, né? E muito, 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 muito inferior àquilo que a gente acha que é o valor, de fato, que o Flamengo merece. Vocês viram o que o presidente Domingão falou dos três clubes do Rio de Janeiro? E aí vocês viram algum tipo de suberba nas palavras do Rodolfo Landin? Eu não vou nem repetir o que ele falou, vocês viram com próprios olhos de vocês aí. E ouviram também. Bem, não teve nada de suberba. Simplesmente o Rodolfo Landin deu uma entrevista falando sobre Flamengo e Globo, que ainda não se acertaram, que a Globo quer pagar pro Flamengo uma mesma quantia que paga para os outros três clubes do Rio de Janeiro, só que o Flamengo, sozinho, dá muito mais audiência à Globo. É isso que ele quis falar. Não saiu da boca dele que o Flamengo é maior, é melhor que os três clubes do Rio de Janeiro. Simplesmente ele colocou uma verdade, que o Flamengo sozinho gera mais interesse em audiência. 90% da população adquire a assinatura do Premier por causa dos jogos do Flamengo. Por causa dos jogos do Flamengo. Agora imagina o Flamengo já estreou no Campeonato Carioca, no 0x0 contra o Macaé. Imagine o preju que a Globo teve por não passar esse jogo ao vivo. Imagine o prejuízo que a Globo irá ter por não passar Flamengo e Vasco agora quarta-feira, um clássico que vai ter, segunda rodada do Carioca. Flamengo e Vasco. Não vai ter transmissão ao vivo da TV Globo, do Premier, tanto faz. Aí vem esse senhor, o Vilani, defendendo... Lógico, ele estava defendendo o seu pão. O cara é funcionário da Globo, mas que defenda direito. Ele vinha dizer que o Flamengo é soberbo, que o presidente do Flamengo foi soberbo, que o mesmo falou, tentou diminuir, esculachar os outros três clubes do Rio de Janeiro. Isso é brincadeira. Aí ele vem com aquele papo que o Fluminense já teve dinheiro, que o Botafogo já teve dinheiro, que o Vasco já teve dinheiro, mas quando eles tiveram dinheiro, eles não ajudaram nem um pouco o Flamengo. Quando eles tiveram dinheiro, eles foram campeões, ganharam alguns títulos de expressões, tiveram muito dinheiro, não ajudaram ninguém, nem um time rival, principalmente o Flamengo. E agora estão no fundo do poço, mais uma vez. Ao contrário do Flamengo, que o Flamengo não precisa de terceiros para estar assinando o cheque, para estar autorizando a contratação. O Flamengo simplesmente fez o seu caixa, vem fazendo o seu próprio dinheiro, vendendo o jogador, fazendo uma puta de uma administração para que ele não venha também falir, como esses clubes aí também estão falidos. Aí vocês veem na TV, aí vem Vilani, aí vem Edmundo, aí vem Roger, aí vem esses caras da ESPN, desculpa, da Sport TV, da Fox, dizer que o Flamengo está rico e tem que ajudar os seus co-irmãos. Ah, faça o meu favor, amigo. Quando eles estavam com dinheiro, eles não ajudavam o Flamengo. Cada um que camica as suas próprias pernas. Agora o Flamengo tem que fazer caridade, caridade para os seus rivais. Pelo amor de Deus. Aí é brincadeira, um outro lá falou que o Flamengo está estragando o campeonato brasileiro, está estragando os campeonatos do Brasil. Quer dizer que um clube que se reestrutura novamente, que se ergue sozinho, com as próprias pernas, sem precisar de patrocinadora bancando, sem precisar de uma empresa vir lá de fora fazendo o teu time virar uma empresa, quer dizer que isso é errado? É estragar um campeonato? Desculpa, mas é brincadeira. E o que o Vilânio falou, o Flamengo não tem nada de soberbo. O Flamengo está fazendo o que tem de fazer. A diretoria do Flamengo está fazendo o que tem de fazer. O Landinho está de parabéns, tem que bater o pé mesmo, não tem. Não tem que deixar o Flamengo se humilhar para a Globo. Se a Globo quiser o Flamengo, vai ter que pagar o preço estipulado pelo Flamengo. Pelo Flamengo. O Flamengo não pode estar se rastejando a Globo. A Globo que precisa do Flamengo, não é o contrário. Mas, enfim, deixa nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixa aí embaixo que eu vou ler cada um dos comentários. E, enfim, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Desde já peço pra você se inscrever aqui no canal e deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like pra fortalecer mais ainda o canal Almeida Flá. Então é isso. Até a próxima. Saudações.